As quatro estrelas do meu céu são suas E os oito postes da avenida são meus E se você quisesse todos eles te dava Lembra minha luz, foi você quem me deu As sete cartas do tarot são suas E os dez destinos mais prováveis são meus E se você pedisse para abrir um caminho Esse iria dar na nossa casa meu bem As trinta e uma rosas do jardim são suas E há somente um cravo que é meu Se você quisesse um arranjo ou um buquê minha querida O cravo era seu sorriso É o que eu preciso Quanto ao resto eu juro tanto faz Sua ausência me condena dor As nove luas sobre o mar são suas O escuro embaixo dos seus pés é meu E se você quisesse a vida um pouco mais clara Por você querida roubo os raios de Zeus As mil e uma noites que virão são suas E meu só um minuto antes do sol nascer E se você pedisse uma fração de eternidade Eu me virava E o tempo era seu sorriso É o que eu preciso Pra abraçar o mundo e muito mais Sua ausência me condena dor Da saudade Da saudade Da saudade Da saudade Você me completa amor E sabe que meu sonho só é um sonho Porque Você me completa amor Meu sonho só é um sonho Porque Você está nele Seu sorriso é o que eu preciso Quanto ao resto eu juro tanto faz Seu sorriso é o que eu preciso Pra abraçar o mundo e muito mais Seu sorriso é o que eu preciso Pra apagar a dor Da saudade Da saudade Da saudade